Este vai ser o Book Haul de Fevereiro, que não tem livros comprados em Fevereiro, mas tem livros comprados ainda em Dezembro e em Janeiro. Os primeiros livros que vos vou mostrar foram a minha última encomenda de Dezembro e que só chegaram muito depois de eu gravar a encomenda, o Book Haul de Janeiro. Aliás, eu acho que chegaram no dia em que eu publiquei o Book Haul, que foi em meados de Janeiro, mais coisa menos coisa. Foram 5 livros, foi uma encomenda do Awesome Books, eu não gravei unboxing porque faltava muito tempo para publicar um Book Haul e depois não queria ficar com o fecheiro perdido no computador e por isso mesmo não gravei. E agora vou-vos mostrar os livros um a um. Estes livros têm quase todos assim um tema. Andam de volta de contos e andam de volta de autores que eu tenho algum interesse. Por acaso o primeiro que eu vos vou mostrar, não sei se fiz desesperada em ter comprado o livro porque eu acho que tenho alguns destes contos noutros livros. Porque eu tenho dois livros em português deste autor e eu acho que alguns dos contos estão neste livro. Não sei se são contos... Ah não, isto tem novelas. Portanto, eu não sei se o outro tem... Bem, não interessa. O livro é... The Complete Short Novels do The Age Lawrence. Eu li o ano passado A Princesa. Gostei da escrita do autor, na altura não fiquei muito impressionada com a história, mas a história continua a perseguir-me durante o resto do ano. Eu já andava a ver este livro no Awesome Books já há bastante tempo. Nestas edições maravilhosas da Penguin 20th Century Classics que têm a lombada e a contra-cafa nesta cormenta e desta vez, olha, decidi mandar vir. Estou curiosa em continuar a ler The Age Lawrence e estes vou ler em inglês porque esta edição é em inglês. Ainda nos contos e uma autora que vocês já viram no meu último book haul. Eu ainda não li nada dela, mas, no entretanto, comprei mais um livro. Ghost Stories, ou The Ghost Stories, da Edith Wharton, que é uma autora americana do... século 20, início do século 20, primeira metade do século 20 e eu acho que vai ser interessante. Eu gosto de histórias de fantasmas, tenho poucos livros de histórias de fantasmas, não. Mas pronto, acrescentei mais um e são mais um livro de contos da Edith Wharton. Não sei porque é que não mandei a vir The House of Mirth, ou qual é o outro que era dela? Ethan Fromm, acho que é assim o nome, que eu também quero ler, mas pronto, ficará para uma próxima encomenda. Sabiam que Elizabeth Gaskell também escreveu contos? Pois bem, aqui está ele. É um livro de Tales of Mystery and the Macabre. Estas edições são da Woodsworth Editions, que costumam ser baratíssimas. E este livro deve ter ficado mais ou menos ao preço, ou talvez um bocadinho mais barato, assim por uns cêntimos, coisa pouca, do preço que normalmente estes livros são novos. A capa não era esta, mas eu já tenho outros livros destas edições, portanto não me incomoda muito. Eu não sou muito empocada às capas, portanto há livros que não me importam, que não venham com a capa que eu tinha inicialmente comprado. Há livros que me incomodam, há outros que não. Mas pronto, isto é o problema de comprar no Awesome Books. O livro está mais ou menos em condições, eu estou com curiosidade para ler Elizabeth Gaskell, eu tenho o Norte e Sul, em inglês, numa edição da Penguin. E agora estou na dúvida se vou começar pelo Norte e Sul ou se vou começar pelos contos. Mas este ano vou ler Elizabeth Gaskell. Dois livros da mesma autora, que eu também mostrei um livro de contos dela no último book haul, e eu não resisti e entretanto mandei vir mais dois livros dela. Carson McCullers, este é o The Mortaged Heart, é uma das edições antigas da Penguin, com as lombadas laranja, o livro já, este, esta edição, ou este livro, já viu melhores dias, tem as páginas, quais estão laranjas como a lombada, mas eu estou interessada em ler esta autora. Já percebi que há alguns livros de contos que eu tenho. Entre este livro e o próximo, tenho vários contos repetidos, este é Collected Stories of Carson McCullers, que tem duas novelas dela, que é o The Member of the Wedding e The Ballot of the Sad Café, e foi por causa disso que eu comprei, porque alguns destes dois livros chegaram a existir no Awesome Books, também em segunda mão, e eu estava interessada em comprar, mas assim, em vez de comprar separados, comprei num livro que tenha várias coisas, o que eu não me apercebi é que havia alguns contos deste, que aparecem neste, mas enfim, não há problema. Se eu gostar dos livros, mantenho-se, se não, mantenho aquilo que eu gostar mais. Em último caso, mantenho os dois, provavelmente é isso que vai acontecer. Pronto, esta foi a encomenda de Dezembro, e agora vou mostrar os dois livros que comprei em Janeiro. Eu estou muito contente, porque eu em Janeiro era suposto não comprar nenhum livro, ou pelo menos não comprar livros, enquanto não lesse, dez. Dez livros que não fossem releituras, nem livros que, portanto, só ler livros físicos, das minhas estantes. Livros das estantes dos meus pais contam, para esta coisa, porque não são mesmas, são como se fossem meus, portanto, fazem parte da minha longa TBR de livros que estão cá em casa. Mas eu, antes de chegar a este número, acabei por comprar quatro livros. Foram duas encomendas, uma encomenda na Amazon, na Amazon UK, por acaso foi para o World of Books, que também tem uma loja independente, mas eu comprei na Amazon. E comprei, fiz uma encomenda no Awesome Books, só de três livros, mas fiz uma encomenda no Awesome Books. No total, mantive o meu budget, o meu budget máximo que eu queria gastar quando faço estas compras é 20€, com portes incluídos, e eu gastei menos, portanto, very, very, very good. E agora vou mostrar-vos os livros. O livro que eu mandei vir da Amazon, eu mandei pela Amazon porque ele existia um no Awesome Books, e entre eu decidir fazer as compras ou não fazer a compra, o livro voou. E voou, e eu queria muito o livro, e então fui à procura dele noutros vídeos. Foi ligeiramente um bocadinho mais caro do que estava no Awesome Books, porque o seu no Awesome Books estava a 5€, ele supostamente com, na Amazon estava a 2,80€, mas com portes aquilo depois rebenta sempre a escala, portanto, eu sei que gastei à volta de 7€ e qualquer coisa neste livro. O livro é... The Oxford Book of American Short Stories, editado pela Joyce Carol Oates. Primeira coisa, eu vou adorar esta capa. Segunda coisa, Joyce Carol Oates fascina-me, e eu gostei do pouco que já li dela, gostei bastante, e portanto, eu sei que seria interessante conhecer outros autores numa seleção de contos escolhida por ela. O livro está por dentro, está como novo, só a capa é que tem... parece que alguém escreveu em cima dela, portanto, está marcada. A lombada está perfeita, como um livro fosse novo, portanto, eu estou muito interessada. Tem vários autores americanos, alguns eu conheço, outros não faço a mínima ideia de quem são. Washington Irving, com Rip Van Winkle, Nathaniel Hawthorne, que eu não sei se já li ou não, mas tenho curiosidade em ler. Herman Melville, que eu acho que é o senhor da... a Moby Dick. Edgar Allan Poe, por acaso The Telltale Heart, ainda não li. Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper. Vai ser a terceira... o terceiro livro que eu tenho com este conto, mas não faz mal. Jack London, Edith Worthen, Hemingway, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Flannery O'Connor, Ray Bradbury, Eudora Welty, Ursula K. Le Guin, John Updike, Raymond Carver, Estes são alguns dos nomes que eu conheço, mas este livro tem... penso que são quase 60 contos de 50 e tal autores diferentes, por isso vai estar aqui muita coisa para descobrir e eu acho que... eu gosto de ler este tipo de livros. É uma ótima maneira de descobrir novos autores e mais livros para comprar. Essa é a parte que não é boa, mas pronto. Depois, a encomenda do Awesome Books. Havia um livro que me fez fazer esta compra, que é o último que eu vos vou mostrar, e um deles que ajudou a fazer esta compra, que é o primeiro que eu vos vou mostrar. O outro que veio por arrasto. Summer of Night, de Dan Simmons. Este é para aí, um quarto ou quinto livro de Dan Simmons. Eu ainda não leio nenhum livro de Dan Simmons. Dan Simmons escreve, maioritariamente, horror. E este parecer, um daqueles livros clássicos de horror. É sobre uma série de amigos que começam a ter pesadelos e coisas estranhas que começam a acontecer à volta da escola deles e coisas assim do género. Há quem o compare ao It, do Stephen King, e isso ainda deixou-me com mais curiosidade. Há quem diga que é uma má versão do It. Há outros que dizem que é igualmente bom como o It, e como eu gostei do It, e já tenho curiosidade em ler Dan Simmons, acabei por encomendar este livro. Era o último livro que eles lá tinham deste, e isso também ajudou a fazer a compra. Eu sei que existem depois mais três, mais três não, mais dois livros que não são continuação, mas são histórias do mesmo género, que também me parecem interessantes, mas infelizmente no Awesome Books estão caput. Existe no Book Depository, mas não sei, tenho que ler este primeiro. Eu adoro estas capas assim, estas capas antigas, estas capas dos anos 90. São ótimas. E pronto, eu este ano quero ler o meu primeiro livro do Dan Simmons. Não sei se vai ser este ou se vai ser os outros, dois ou três livros que eu tenho nas estantes. Depois, o livro que veio por arrasto foi o The Giant O'Brien, da Hilary Mantel. Não é talvez o livro mais conhecido da Hilary Mantel, pelo menos no booktube português, mas não deixa de ser interessante. E como eu gosto de leituras desafiantes, quero experimentar a Hilary Mantel. Este livro é sobre um gigante irlandês, que é o Charles O'Brien, que tinha uma anomalia, mutação, como dizer isto sem fris-se de suscetibilidades. Não faço a mínima ideia. Eu não sei se neste livro vai ser explorada a parte em que ele é quase tratado como se fosse uma figura de circo, que era o normal, infelizmente, ou se é só após a morte dele. Porque, e eu posso ler o que está aqui atrás, em vez de estar a tentar arranjar palavras. Portanto, o que está aqui atrás é E eu acho que vai ser interessante. É um livro muito mais pequenininho do que os outros livros que eu tenho visto da Hilary Mantel. E parece-me ser interessante. Há quem diga que este tem coisas um bocadinho mais fantasiosas do que outros livros da autora. Pelo menos aqueles que ela escreveu à volta do Henrique VIII. Portanto, acaba por ser mais especulativo. Mas parece-me que vai ser interessante. E é sobre... Penso que este se passa durante o século XIX. Ou final do século XIX, início do século XX. Não tenho a certeza, mas será à volta dessa época. Que também é uma época que me interessa bastante. A capa que eu tinha comprado não era esta, mas até estou bastante agradada com esta. A outra era mais gira, tinha um perquinho na capa, mas... Ora, o livro que fez com que eu fizesse a compra no Awesome Books foi o So Long, See You Tomorrow, do William Maxwell. E a culpa é do Hugo. Oh, eu comprei este livro por culpa do Booktube. Mais especificamente o Hugo, que recomendou muito os livros que ele leu do William Maxwell. Eu apenas comprei um, podia ter comprado os dois, mas decidi. Vamos escrever um e depois, se eu gostar da escrita do autor, invisto no outro. Este livro também existe em português, a um preço muito simpático. Numa edição muito bonita. Mas eu decidi... Há autores americanos e ingleses que eu acabo de preferir lê-los na língua em que eles escreveram. Porque às vezes nas traduções perde-se qualquer coisa. E pronto, e convenhamos que muitas vezes, se eu compro os livros em segunda mão, os livros também são mais baratos. Estou com muita curiosidade com a escrita de William Maxwell. E até gosto bastante desta capa. Portanto, foi uma boa compra. Foram estes os livros que chegaram recentemente cá a casa. Já leram algum destes livros? Se têm curiosidade com algum deles, digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo.